O rato manda um farol, o rato manda um farol, na casa do rato gordo, na casa do rato gordo, pra ter uma conferência, para fazer um acordo. Ficasca em minha casa, que eu hei de te tratar bem, que eu hei de te tratar bem, que sempre fui livre ali, para aqueles que não têm. Está muito satisfeito, está muito satisfeito, com o meu colega rato, com o meu colega rato, que é muito carinhoso, e dá tudo mais barato. Ao chegar à terça-feira, ao chegar à terça-feira, o rato aborrecido, o rato aborrecido, que não lhe cheirava dinheiro, e já era mal servido. Na quarta, não houve quarto, na quarta, não houve carto, para o rato descansar. Para o rato descansar, porque o rato gordo viu, o vinho aí do acabare. Na quinta-feira, o magro, na quinta-feira, o magro, vai com o gordo falare. Vai com o gordo falare, que era bichinho de crédito, e não faltava a pagar. O rato gordo lhe disse, o rato gordo lhe disse, nessa eu nunca caí. Nessa eu nunca caí, que se andasse para o baleio, estava magro com o badeiro. Enquanto teve dinheiro, enquanto teve dinheiro, não me mandavas embora. Não me mandavas embora, encontras-me na miséria, pôs-me por a porta fora. É para todos saberem, é para todos saberem, que devem poupar dinheiro. Que devem poupar dinheiro, o magro é o freguês, o gordo é o pandeiro.